Quando a gente nasce, já vencemos milhões E o povo grita, lá vem o herói Mas a gente cresce e tem os problemas Algumas pedras nos jogam no chão E o povo grita, projeto perdido Mas os heróis dizem não Mas os heróis dizem não Heróis também caem, mas se levantam Não tem instinto de perdedor Seguem a carreira, rumo ao alto Pois eles têm a marca da vela Pousa em asa e tem lustrópria Tem uma força e não tem limite E seguem correndo e não se cansa Eles esperam e esperam em Deus Heróis também caem, mas se levantam Não tem instinto de perdedor Seguem a carreira, rumo ao alto Pois eles têm a carreira, rumo ao alto Pois eles têm o quê? A marca da vela Pousa em asa e tem lustrópria Tem uma força e não tem limite Seguem correndo e não se cansa Eles esperam e esperam em Deus Somos mais que vencedores Por aquele que usa amor Somos invencíveis Somos heróis Somos mais que vencedores Por aquele que usa amor Somos invencíveis Somos invencíveis Super-heróis Saindo já! Saindo já! Saindo já! Saindo já! Saindo já! A CIDADE NO BRASIL Super-heróis Quero ouvir vocês agora Somos mais